Saudações gente bonita, são 15 horas em Goiás, 20 e poucos graus, olha que loucura. Dessa vez vai chover, a chuva tá lá em Goiandira. Aliás, ela já tá perto daqui. Vamos ver se eu consigo ficar seco. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A estrelaida falando, claro, né, perdão. Acabei de ver uma reportagem. Sobre o fato de que a Alemanha tem um milhão de pessoas sem teto. Um milhão. E aí, claro, a situação trágica da economia alemã, evidentemente, ajuda a explicar muito disso, né. A Alemanha entrou em recessão. Já faz algum tempo, a economia degringolando. O país se desindustrializando. A Europa inteira se desindustrializando. Cara, é por burrice. Por burrice deles, né. Por burrice deles. Vamos sancionar a Rússia. Vamos punir a Rússia. Nos privando de coisas que a gente precisa desesperadamente. Vamos deixar de comprar gás russo, que a gente precisa muito. Vamos deixar de comprar petróleo russo, que a gente necessita. Vamos deixar de comprar combustível russo, que é fundamental pra nós. Vamos deixar de comprar carvão russo, vamos deixar de comprar urânio russo, vamos deixar de comprar gasolina russa, vamos deixar de comprar energia elétrica russa, vamos deixar de comprar vidro russo, vamos deixar de comprar alumínio russo, aço russo. Todas essas coisas que a gente precisa, é assim que a gente vai punir a Rússia, que com certeza vai ser tão pequeno, né. Só é maior do que a América do Sul, do que a Antártica, do que a própria Europa, ou do que a Oceania. O país não faz fronteira com mais ninguém, né. O país não faz fronteira com o maior mercado do planeta, que é a China. Ela não vai achar novos mercados, porque se nós sancionamos o bilhão de ouro, quem é a Rússia, né. Quem são os outros sete bilhões de seres humanos. Então, foi uma estupidez, né. Uma estupidez enorme, enorme, uma estupidez de proporções épicas. E, bom, a economia europeia está pagando por isso. Evidentemente, está pagando caro por isso. Isso é óbvio. Agora, eu não tinha ideia de que era tanto. Eu sabia que, no Reino Unido, 300 mil pessoas iam passar o Natal sem teto. 300 mil pessoas. Uau! Agora, aqui na Alemanha, esse número é de um milhão. Isso eu desconhecia. Um milhão é mais de um por cento do tal qual da população. A Alemanha tem uns 80 milhões de habitantes. Um por cento é 800 mil. Então, digamos que 1,2 por cento da população alemã, um em cada 80 alemães, vão passar o ano novo nas ruas. Sem casa. Se fosse no Brasil, seria o equivalente a 2,5 milhões de brasileiros. Aqui na minha cidadezinha, que tem quatro sem teto, seria como se mil e trezentas pessoas. Cara, mil e trezentas pessoas. Como os alemães conseguem não enxergar essa proporção? Aqui tem quatro. A gente sabe o nome deles. Tinha mais, as vezes, tinha menos. Maria, dois. Nos últimos anos, infelizmente, faleceram. Porque, de um modo geral, essas pessoas... Aqui, tem um padrão de serem mais ou menos idosas, terem transtornos e, normalmente, vícios, principalmente o alcoolismo. Não é sempre, mas é o padrão. E aí, os dois óbitos que a gente teve foram, basicamente, por pneumonia. Nossa! Basicamente, por pneumonia. E os dois chegaram a ser mandados para o hospital. Mas, infelizmente, nada pôde ser feito. As ruas são um ambiente hostil. É desnecessário dizer que é um ambiente muito hostil. E olha que aqui não neva. A temperatura não baixa de zero. Então, é... É lastimável. Aí, diminuindo dois, chegaram dois novos. É isso. Entre três e cinco, aqui em Catalão. Focolares da comida, segunda a sexta. Eles, normalmente, dormem nos abrigos da igreja. Sabe? Na que igreja tem abrigos? É que as igrejas de Catalão, elas têm uma espécie de pátio coberto. As duas matrizes. Eu não entendo a matriz São Vicente e a matriz São José Operário. Mas, as duas matrizes do centro, elas são feitas de modo que tem uma área coberta que pode, tranquilamente, abrigar pessoas. E, evidentemente, o padre não manda tirar eles de lá, né? Eles dormem lá junto com a população flutuante. Que também tem população flutuante. Só está passando por Catalão. Ou descendo mais para o sul. Ou subindo na direção norte de Brasília, Goiânia, né? Ou... Na direção oeste não tem mais nada, né, gente? Oeste, Catalão... Eu nada. Tipo, eu não estou dizendo que meus irmãos dos Mato Grosso são nada. Porque não tem gente, não tem cidade, não tem... As distâncias vão ficando cada vez maiores. Por exemplo, daqui até Itumbiara. É o quê? Uns 200 quilômetros. Daqui até Rio Verde são 600 quilômetros. As distâncias vão ficando cada vez mais grandes. Então, para a circulação, vai ficando difícil. Porque essas pessoas não andam normalmente de ônibus. Elas vão caminhando. Então, a distância das cidades... Para Brasília é uma logística que eu não sei se eles chegam. Porque daqui até Campo Alegre são uns 80 quilômetros. E de Campo Alegre é Cristalina, que é a cidade próxima, são 200. Se você está saudável, se você está saudável, você faz o quê? Vamos, pô? Para uma caminhada longa. 5 quilômetros por hora. Você gastaria 40 horas. 10 dias, não, pô. 10 dias, não. 4 dias para chegar em Brasília. Então, já fica muito difícil. Ir para o Oeste, ir para Brasília, já está muito difícil. Para Goiânia não dá. Porque tem cidadezinhas espalhadas. No caso, iria para Goiânia. De Goiânia a Nápis, a Nápis Brasília. Aí dá. Mas, diretamente, eu não vejo uma pessoa não saudável conseguindo fazer esse trajetor. Gente, fechou. Eu tinha esperança de estar aberto. Mas, agora, ele está de... Ele e o esposo estão de recesso. Só vão voltar dia 6 de janeiro. Merece descansar, né? Mas, eu fiquei sem pão de queijo. Ou não. Eu lembro que está aqui onde? Tinha uma biscoitaria. Aqui mais para cima. Aqui na rua. E, sim, vou tentar achar. Cara, vai começar a chover. Vai começar a chover. Estou sentindo. Na verdade, esse tanto de água na rua, só pode ter vinte chuvas, né? Só que não choveu lá em casa. Mas, em algum outro lugar, com certeza choveu. Mas, voltando. A questão. Vou ter que ficar esperto para chegar em casa. Vou ter que ficar em um caminho diferente. Esse aqui é um abrigo. Está vendo? Dá para ficar de baixo. Deixa eu ver. Essa escola que eu estudei. Escola Estadual Anisse Cecílio Pedreiro. Evidentemente, ela não era assim, né? Mas, é a escola que eu estudei. Duas vezes. Primeiro ano, do ensino fundamental. E, nono ano. Essa também é a rede de estudos de Goiás e já está de férias. Olha lá, está vendo? Por essa rua dá para não subir. Toda hora tem um... Um pegando abrigo. Se chover... Eu me escondo. Está percebendo? Aqui, tem outro lá na frente. Outro mais na frente ainda. Não era essa rua. É na rua do lado. Para me achar a biscoitaria. Olha lá. Não sei se vocês estão percebendo. Que o lão que está jogando no chão. É que era. Que certamente é para alimentar os passarinhos. Tem essas armas bondosas, cara. Tem essas armas bondosas. Tem gente que alimenta os gatos. Alimenta os cachorros. Tem gente que alimenta os passarinhos. Sempre tem um vasinho com água. Para descedentar os animais. Tem pessoas bobas. Aleatoriamente. E joga comida para os bichinhos. Né? Eles têm o que comer. Ah, gente. Mas nem uma cena. É. Tem outro nome, né? Nome de fantasia. Minibox, Jacarezinho. Mas todo mundo conhece como nem uma cena. Quando eu era criança, cara. Você deve ter uma idade. Porque quando eu era criança. Eu vim aqui comprar laranjinha. 20 cruzeiros. Gente. Gente, gente, gente. 20 cruzeiros. Quanto tempo. Mas voltando. Ah, achei a loja de quitando. Só falta a fechada também. Ah, meu Deus do céu. É, tá fechado. Nada de quitando. Hoje. Sem pão de queijo. Sem pão de queijo pra você, Lady. Sem pão de queijo. Considerando que amanhã, né? Não vai ter nada aberto. Minha única chance é se lá em cima eu achar queijo pra comprar. Peguei pix. Obrigado. E... Obrigado mesmo. Já investi bastante em inteligência artificial e software. Agora vou investir em queijo. Se tiver alguma coisa aberta ainda, né? Pelo jeito, tá tudo... Agora só hábito. Terça-feira. Tudo fechado. Vamos ver. Mas não custa. Quanto à vida, há esperança. Mas voltando ao caso. Cara, um milhão de centetos. Um milhão de centetos. Vocês viram na reportagem? Que são pessoas que não necessariamente são desempregadas. Muitas dessas pessoas trabalham. Recebem pensão. É porque os custos da moradia estão sendo proibitivos. E faz sentido, né? Entre... Dez milhões de ucranianos deixaram o país. Dez, um pouco de dois, três milhões foram pra Rússia. Russos étnicos. O que deixa sete, oito milhões... Esparramados pela Europa inteira. É uma pressão enorme. Sete, oito milhões de habitats extras. Uma pressão enorme. A Suíça, por exemplo, entra em colapso. Aí você tem o caso de Portugal. O brasileiro... Muitos brasileiros... Foram pra lá. Mas muitos, milhares, centenas de milhares de brasileiros foram pra lá. Mas aí não é bem como refugiado, né? Parte do gado... Fugiu do comunismo num país socialista. Governado por socialistas. E parte dos nossos também. Porque aqui se tornou um local... Hostil. Perigoso. Esquisito. E lá você tem a questão da língua, né? Você tem a questão da língua. Você tem a facilidade... Que o brasileiro de Portugal... É um idioma que dá pra se compreender. Certo? O brasileiro falar de Portugal é um idioma que dá pra se compreender. Não vou dizer que não é o próximo, igual o espanhol. Mas dá pra ser compreendido. Então muitos brasileiros aproveitaram essa facilidade linguística. É um país bonito. É um país bonito. Oxe. Ó, ok. Tá um. Tem uns brasileiros que foram pra Itália e tal. Mas a questão aqui é que... A Europa já tinha recebido uma onda grande de imigrantes por conta da crise na Síria. Milhões também. As revoluções... Na África... Saariana... Né? Tunísia, Egito... Marrocos... E na África Subsaariana. Então já tinha uma pressão migratória muito grande na Europa. E aí... Você vê uma situação... Que é muito parecida com a situação canadense. Construída pelo tonto... De Justin Trudeau. Justin Trudeau tem um plano pra que a população do Canadá chegasse a 100 milhões de habitantes. Antes do final desse século. A ideia era boa. Atrai, mandi a obra qualificada. Minha prima... Engenheira. Foi com os filhos e o marido, que é mecânico de avião. Não vai voltar nunca mais. Ela é mão de obra qualificada. Qual que é o problema? Muita gente qualificada foi. Né? Muita gente. Só que essas pessoas vão morar onde? O imbecil do Justin Trudeau não parou pra pensar nisso. Que essas pessoas precisariam de casa. O resultado é que o preço dos imóveis no aluguel explodiu. Isso aconteceu na Europa inteira. Ficou difícil de ver. Se não bastasse isso... Tem a questão da Airbnb. Que ao permitir aluguéis de dia, temporada curta, ficou mais vantajoso pras pessoas alugar via Airbnb pro turista. O que jogou o preço dos aluguéis, que já tava alto por causa dessa pressão pra moradia, na estratosfera. Ah, gente. Nossa, graças a Deus. Queijo. Vamos só escolher o nosso aqui. Que a gente, evidentemente, não vai tacar o manzão no queijo, né? Aqui, ó. Senti o queijo, tá do jeito que você quer. No caso é esse. Se eu tivesse grana... Eu ia pegar esse aqui também. O famoso meia cura clássico. Mas eu não sou tão rico assim. Então... Vou levar esse lindão aqui. Olha. Pronto, gente. Comprei um queijo bonito. Então, vamos lá. Deu certo. E pelo jeito o vento levou a chuva pela enésima vez. Aqui tem a caveira de um burro enterrado. Porque... Olha, ó. Prova que tá chovendo no outro lado da cidade. Não, até chovou forte no centro. Tá chovendo em todo canto. Menos nesse bairro. No que eu morro também. Então, doidura. Mas voltando ao assunto. Olha o barulho do trovão. No. Olha lá. Lá na frente dá pra você ver branquinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Dá pra cá. Tá vendo? Aqui dá chovendo. Daqui dá pra não chegar em casa. Imagem boa, né? Nossa. Imagem muito boa. Vamos lá. Um milhão de pessoas morando nas ruas da Alemanha. 300 mil no Reino Unido. Com certeza. Sabe-se lá quantas tem em Portugal? Na Espanha, na Itália. Quantas pessoas estão morando nas ruas? É... Nessa expressão, morar nas ruas... É difícil, né? Ela é tensa. Porque você não mora numa rua. Você se abriga. E você nem se abriga, cara. É... É difícil. Como é que a Europa chegou nesse ponto? É fácil. Ela se sacrificou pra atender os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Ela se desindustrializou. A indústria... O preço... Da energia, da matéria-prima foi pra estratosfera, né? E aí muitas empresas saíram de lá e foram pros Estados Unidos. Ou pra China. Certo? Então se sacrificou... Pra propuser esse interesse dos Estados Unidos. Em defender a Europa através da OTAN. Só que não tá defendendo. Porque... Bom, a Ucrânia já era, né? A Ucrânia já era. Somos as pessoas mais de ciência que para você. Nenhum ser humano deveria viver assim em esta sociedade. Em Alemanha, até um milhão de pessoas se consideram sem techo. Muitos têm um trabalho, levam uma vida normal ante a sociedade. Mas por a noite se esconden, em caravanas, garagens, sótanos. Não falas disso com ninguém, assim que... Como não te vai sentir só? Não falas de casa própria porque não têm suficiente dinheiro. Há tempo que a falta de vivenda se tornou um agudo problema social. Se não reformamos nossa estrutura social, estas cifras se dispararão. E isto não o podem resolver os sistemas de ajuda que temos atualmente. O Estado leva décadas sem enfrentar-se ao problema. A maioria dos afetados estão abandonados à sua sorte. A vezes estou triste, nunca imaginé que me quedaria sem techo, depois de 45 anos trabalhando. Não quero que me ponen o sello de sem techo e que me traten de uma forma determinada por isso. Quero que me traten como a pessoa que sou. Como é possível que cada vez mais pessoas não podam permitir-se uma vivenda, apesar de ter um trabalho ou uma pensada? Como é possível que cada vez mais pessoas não podiam ter um trabalho ou uma pensada? Como é possível que cada vez mais pessoas não podiam ter um trabalho ou uma pensada? Cara, adolescente, praticamente idoso, mulheres. A Ucrânia está lutando com isso. As pessoas estão sendo pegadas no laço. Amarra. Minha ambulância disfarçada. Fica andando nas ruas para ver se acha algum homem que ainda não foi para o campo de batalha. Estão tentando sequestrar os cidadãos que fugiram do país para fugir da guerra. Para obrigar-se a voltar, lutar e morrer, cara. E morrer. Não tem como vencer essa guerra. A guerra está perdida. Ela vai ser decidida quando a Rússia quiser. Quando atender os interesses da Federação Rússia. Peraí, pessoal. Tinha um moço ali no mundo ali naquele carrinho. Só que hoje em dia ninguém tem dinheiro, né? Aí é difícil. É Pix, né? E eu estou sem internet faz tempo, então não passa. Ah, vou... Eu não vou fazer ceia amanhã mesmo. Acho que eu vou gastar 20 reais e colocar crédito. Acho que eu ganho mais. Olha o pé de piqui. Olha, ele está no soro. Ele está no soro. Ele está no soro. Ele está no soro. Olha só ele está no soro. Gente, que maravilha da natureza. Deus, Pai, esteja louvada. Ah, vai dar piqui de novo e de novo. Se um dia eu conseguir novamente ter minha terrinha, eu já falei que é minha família. Nós deixo ter móvel, dorme no chão por um tempo. Mas eu vou levar pelo menos as três mudas de piqui. Que, né? Piqui, se você cuida bem dele, está vendo? Ele para dois anos inteiros praticamente. Duas, três safras por ano, olha. Acabou de se afrejar. Dá três safras por ano. Se ele está irrigado, molhadinho, bem cuidado, é três safras por ano. Uau! Mas, né? Voltando. Ninguém mora em rua. Se tem um milhão na Alemanha, e a Alemanha corresponde o quê? A 20% da população da Europa Ocidental, a gente pode tranquilamente dizer que tem de três a cinco milhões de europeus desobrigados, cara. Três a cinco milhões de europeus. É um número muito maior do que no Brasil. Muito maior do que no Brasil. Como é que a Europa chegou nisso? Repito, reitero. As elites preferiram atender os interesses dos Estados Unidos do que salvaguardar a própria população. foi isso que aconteceu. E aí, ninguém se importa, né? É governos que não se importam. Qual o governo eleito da Argentina? Cara, a Argentina está destruída. A Argentina está destruída. E aí, Me leia uma aberração. Não é uma aberração. Ele está fazendo o que ele prometeu fazer. É igual aqui no Brasil. O Bozo não cometeu de todo estelionato eleitoral. As pessoas votaram no Bozo não só sabendo quem ele era e o que ele era, como votaram nele pelo que ele era. Não só votaram nele apesar do que ele disse que ia fazer, como muitos votaram nele exatamente pelo que ele disse que ia fazer. Esquece os tontos que vieram com um papinho Ah, ele não está falando sério, é só o jeitão dele. Não, muita gente votou nele pelo jeitão dele. Porque queria que ele fizesse o que ele fez. Mas você pensa, ah, a internet, as redes sociais, cara, eu tenho internet desde que ela se tornou minimamente acessível. Nunca me tornei antivacina. Nunca comecei a odiar a minoria. Nunca escrevi vala. Sabe? Nunca achei que o comunismo ia ser instaurado no país ou que já estava. Essas burrices, cara, eu não vou jogar a culpa na internet na minha estupidez, na minha burrice, na minha desumanidade, na minha falta de caráter. Não, cara, essas coisas existiam antes do WhatsApp. Não foi o tiozão do ato que inventou essa merda, não, irmão. Não foi. Ah lá, eu sou um cara que olha para os lugares e vejo flores. ó, tá vendo? Tô passando, tá vindo flores, cara, eu acho bonito. Eu reparo nas coisas. Um pai andando com a filhinha pequena, os dois caminhando juntos, eu reparo nisso. Certo? sou um cara que vai atrás de amoras aqui, ó. Ah lá, vamos atrás de amoras. Vocês me veem. Então, eu não vou culpar o WhatsApp por eu não ter caráter. Não vou culpar o WhatsApp por eu ser desumano, cruel, perverso, pervertido, misógino, machista. As pessoas eram isso antes do WhatsApp. Elas conseguem ser cretinas sozinhas, não vão fingir que ó, meu Deus, o brasileiro se tornou um monstro por causa das redes sociais. Não. Elas colaboraram? Claro que colaboraram. Isso é discutível. Claro que elas colaboraram. Óbvio que elas colaboraram. Certo? Evidente. Dulcíssima. Mas, esses comportamentos socialmente desajustados desajustados existiram muito antes na internet. Não foi a internet que inventou o Bolsonaro. Não foi a internet que inventou os eleitores do Bolsonaro. Como não foi a internet que inventou o Milley, nem os eleitores do Milley. Vamos parar de jogar a culpa da falta de caráter na internet. Não é assim, não. Não é assim. Então, é um comportamento que já existia antes. Certo? Então, as pessoas ruins, pérfidas, más, ignorantes, estúpidas, preconceituosas, homofóbicas, transfóbicas, misóginas, racistas, o Fácil, os nazis, eles sempre existiram, cara. Eles estavam na moita escondidos. Mas, de repente, como disse Humberto Eco, o idiota da aldeia ganhou visibilidade, ganhou palco. eu acho que a primeira rede em que ficava claro que o que não faltava era maluco foi a das tretas, né? E eu tô nela desde 2009. Lá ficava claro. Foi lá que eu vi pela primeira vez e eu tô na internet desde a época do ICQ e do Mirc. Desde antes do Orkut. Mas foi na rede das tretas que eu vi pela primeira vez um ANCAP. Quer ver com uma ideia pra cima de mim? Sobre uma sociedade sem Estado. Falei, anarquismo. Não, mas é sociedade com Estado e capitalismo. Falei, what? É quem vai garantir a segurança da propriedade? É um moleque que não soube responder, né? Porque essas coisas, os que doutrinam, esses idiotas, só falam chavão, só falam chavão, o Estado mal, o Estado mal, o Estado mal vadão. É só saber que lá não, né? O munculo herdeiro, você sabe do que eu tô falando? Babaca lá? paulinho herdeiro, o senhor herdeiro, só fala merda, cara. Né? Só fala merda. Mas ele prega pra convertido e acha que muita gente, muito jovem, fala, pô, o cara é rico, né? Então, se ele é rico, ele deve ter alguma coisa de especial. Vamos ouvir ele. E aí, quando você encontra um público tão burro, ou ainda mais imbecil do que você, fica fácil se conseguir seguidores. É aquilo que o Max Weber chamava de dominação carismática. Max Weber distinguia poder, que é a capacidade de impor a própria vontade, então não tinha valor sociológico, né? Que é bom, um policial, um juiz. Militares têm poder. Líder do tráfico, mas isso não tem valor sociológico. Ele só consegue impor a própria vontade. Agora, o que tem valor sociológico, a pôr de Max Weber, é a dominação, que é a capacidade de encontrar obediência. Dominação racional legal que você dá em função de um cargo, mesmo você não estando exercendo esse cargo, por exemplo, o médico fora do consultório, o juiz fora da vara, o policial fora do parque, fora do uniforme, eles encontram, conseguem encontrar alguma obediência em razão do cargo que ocupa, mesmo não estando ocupando o cargo, né? Essa é a dominação racional legal. A dominação tradicional, patriarcalismo, né, o patriarca, tal, o patrimonialismo, o poder que o cara encontra por ser rico. É uma coisa que começa aí, ele encontrou a obediência pelo patrimonialismo, ele é rico, muito jovem, muita gente empolgada achou que isso significava alguma coisa. e a dominação e a dominação carismática, que é a que tem, por exemplo, os pastores, o Lula, o Bozo, o Ciro, o Marçal, as pessoas acreditam que o cara tem algum tipo de poder, saca? Tem algum tipo de poder e segue ele por essa crença, querendo ou não, o caso do homúnculo, do anão lá, é uma mistura de patrimonialismo com dominação carismática. Você vê o anão falando, aquele idiota, né, e já tinha outra anta falando bobagem parecida, um que até foi para os Estados Unidos falando bobagem parecida na internet, sem falar que as plataformas, as redes sociais deram voz a outro tipo de imbecil, por exemplo, o Olavo, né, o Olavismo, as pessoas, os terraplanistas, cara, como eles são burros, você pensa, são, são burros, mas aqui eles se disseminou porque as plataformas de internet, as redes, ganham dinheiro pelo tráfico que esses idiotas geram, você fica alimentando trolls, haters, batendo palmas para o maluco dançar, e aí você tem esses casos, igual, por exemplo, desses dias mesmo, um feliz passamento da Jéssica, por conta da postura absurdamente irresponsável da Choquei, a Choquei não matou ela, isso é óbvio, mas o que a Choquei fez colaborou enormemente para a decisão que ela tomou, certo? E os caras, porra, não assumiram responsabilidade nenhuma, humilharam ela, vai estudar para fazer Enem, vai não sei o que, a mãe chorando, pediu, pelo amor de Deus, para de mentir, e os caras continuaram, aí quando ela tomou a última decisão, eles postaram como se não tivesse nada a ver com a história, mas é lógico que o público está caindo e matando, né? É, tem que, cara, esse Choquei, ela pertence a uma estrutura mais ampla, pertence a uma estrutura mais ampla, um grupo, cujo poder reside na fofoca, eles cancelam e eles elevam pessoas baseadas em fofoca, é claro que tem o público, é o público consumidor de fofoca, gente tão vil e miserável quanto a Choquei, essa pessoa hoje, mostra o irmão, essa pessoa hoje, ainda, é, viu que a Choquei posta, ainda não bloqueou a Choquei, ela é tão vil e miserável quanto a Choquei, não tem diferença nenhuma de caráter, então, a Choquei, gente, há quanto tempo ela não vinha fazendo esse tipo de coisa, só que agora, finalmente, né, o pior aconteceu, mas era uma tragédia pra acontecer, era uma tragédia pra acontecer, as redes sociais foram tomadas por esse tipo de gente, esse tipo de gente elegeu político tão ruim quanto ela mesma, e esses caras chegaram no poder e começaram a fazer o que o público desejava, e é por isso que tem tanta gente nas ruas, nas ruas, na Europa, pior, porque você não tem rede de solidariedade, né, família, tipo de coisa, na América, não tem, você, as pessoas lá estão jogadas à própria sorte, e o dinheiro da assistência social foi pra guerra, você tem aqueles demônios como a Ursula von der Leyen, que é, temos que fazer guerra, temos que lutar contra a russa, né, e assim, ó, os russos malvados, mas os israelenses fazem com você mil vezes pior, e ela não é um piu, e sempre que ela vai no parlamento, algum deputado chama ela da regulagem, ela simplesmente levanta e vai embora, é claro, ela não é eleita, a União Europeia não é democracia, desde o Tratado de Lisboa, desde o Tratado de Lisboa, a União Europeia não é uma democracia, certo, ela não é, tá longe de ser uma democracia, as pessoas não tem, não tem que justificar, nem direto do eleitorado, ela é controlada pelo Banco Central Europeu, que não pode ser investigado, que não pode ser processado, os funcionários também não podem, então cara, aquilo é uma aberração, aquilo é uma aberração, cara, aquilo é uma aberração, os europeus são controlados pela União Europeia, que não é democrática, né, não tem direito a voto, as pessoas, as pessoas não escolhem os governantes, é com o Lui, o dinheiro vem do Banco Central Europeu, que não está submetido a ninguém, como se diz, independente, independente do povo, né, independente das pessoas, dos interesses nacionais, não é independente dos banqueiros, faz o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, ninguém pode falar nada, aí tu tratar de Lisboa, subordinou os países, as decisões da União Europeia, então na prática, os países não são mais independentes, é isso que é a União Europeia, depois do Tratado de Lisboa, certo, e aí, ninguém se preocupa com ninguém, foda-se, essas pessoas estão nas ruas, foda-se, se as passa frio, se as passa fome, ela tem que vender o próprio corpo, está nem aí, não liga, mas é porque tem um público tão vil quanto ela mesmo, igual aqui no Brasil, igual na Argentina, claro que a gente, se é piedra do que está passando contra a Argentina, vai piorar muito, mas os argentinos escolheram, foi uma escolha, pior que no caso da União Europeia, porque os europeus não escolheram, aquilo é uma burocracia, uma aristocracia, as pessoas não votam, mas na Argentina, pelo menos as pessoas votaram, as pessoas escolheram, como aqui escolheram, então, está assim, porque as pessoas também não valem a grande coisa, peraí gente, em resumo, o mundo ficou assim, porque as pessoas, elas perderam a vergonha de ser assim, eu ia dizer, as pessoas se tornaram assim, não, elas sempre foram assim, algumas delas sempre foram, só que elas perderam o freio social, a internet, se tem uma coisa que ela é culpada, deu uma certa sensação de anonimato, ao mesmo tempo, ela deu visibilidade para um imbecil, para o desalmado, para o cruel, para o perverso, para o pervertido, essas pessoas se sentiram à vontade, os canalhas se sentem à vontade em serem canalhas, a gente, isso é um ponto importante, a gente não deve deixar os canalhas se sentirem confortáveis, sempre que você ouve uma piada, desagradável, pede para a pessoa explicar, eu não entendi não, explica para mim, sabe, nunca deixe um canalha confortável, você não precisa utilizar, mas nunca deixe ele confortável, nunca deixe um canalha confortável, porque se chegamos nessa situação, se a Europa chegou, se os Estados Unidos chegaram, é porque a internet, e nisso ela tem culpa, e nisso as redes sociais tem culpa, as plataformas tem culpa, elas deixaram os canalhas se sentirem confortáveis, cara, o rato, desconfortável, ele vive nos túneis, no breu, na escuridão, no lixo, na imundice, fica lá escondido, você sabe que ele existe, mas você não vê, o rato, a barata, mas a partir do momento, que ele se sente confortável, ele aparece, vai em Paris durante a noite, qualquer lugar de Paris durante a noite, garanto para você, você vai ver rato, passeando tranquilamente, dizem que em Nova York, você nem precisa esperar a noite, certo? Os ratos se sentem confortáveis, e vale para seres humanos também, sempre que esse tipo de gente se sente confortável, sempre que a canalha se sente confortável, ela vai sair, a luz do dia, e vai impressionar os mais jovens, porque são burros, e vai resgatar um sentimento de nostalgia dos mais velhos, porque eles já foram assim, porque já foram jovens, ai meu Deus do céu, caixa de som, cerimônia crente, oh meu, santo Antônio, dá-me paciência, dá amor ao próximo, crente trazendo caixa de som, nunca é uma boa coisa, mas né, estamos aqui para isso, de toda forma gente, é aquilo que eu disse, as canalhas se sentindo confortáveis, e ai o resultado é esse, que vocês imaginam, deu ruim, mas, é só isso deixar de ser socialmente aceito, faça a sua parte, não alimente um troll, não deixe, resto para os ratos, não deixe os canalhas se sentirem confortáveis, e tenha um bom dia, já sabemos, nós,